Tchau, cabelinhos. Tchau, papai. Agora vamos conversar, você e eu, cavalheiro. Acontece que eu deixei com você um pai sorridente e carinhoso. E você o devolveu pra mim, triste e chateado. O que que houve? Nada. Não chora. Você não tem culpa de ser tão angustiado e tenso. Eu sei que outro menino nem se afetaria, mas faz muito mal a você. Você é muito sensível, meu amor. Não quero ser inválido, mãezinha. Diz pro meu médico me curar. Por favor, diz pra me curar. Não tenha medo. Se tiver que ficar assim, prefiro morrer. Manje levar as boletas, senão não vou comer nunca mais e vou morrer de fome. E você acha que os médicos, seu pai e eu vamos deixar você morrer? Acha que não vamos fazer nada para evitar? Não quero comer. Eu quero morrer. Ninguém morre se não for a vontade de Deus. Deus vai querer que eu morra, porque eu vou pedir a Ele. Eu trouxe o jantar do Carlinhos. Se não comer, vou pedir que alimentem você por uma sombra. E se quer saber, é a coisa mais desagradável que existe. Entendeu?